Oi gente, bom dia! Acho que faz um tempo que eu não gravo vlog, né? Não sei, faz um tempo que eu sinto que eu não falo assim com a câmera, tipo, enfim, na mão. Nesse fim de semana eu tenho bastante coisa pra fazer, coisas que eu não sei se vão ser interessantes, mas que eu imagino que possam ser interessantes. Então eu achei que seria legal, né, eu gravar e mostrar tudo pra vocês. Meu quarto tá uma bagunça, tá uma zona. Então a primeira coisa que eu vou fazer é arrumar o meu quarto, principalmente a minha mesa. Vamos começar assim, porque eu tenho muita coisa manual, assim, que eu vou ter que fazer, então é preciso de uma mesa limpa, né? Então... Ok, eu arrumei a minha mesa. Ainda tem umas coisas aqui, mas é porque vocês vão entender daqui a pouco, mas são coisas que eu quero usar ainda, então estão aqui. Minha frutinha. Eu arrumei aqui as minhas milhares de caixas de papelão. Aí eu arrumei aqui também, que tava cheio de roupa pendurada, cheio de coisa. Ainda tem umas coisas aqui na cama, mas, tipo, tá bem melhor, tá suave, agora eu sinto que eu posso fazer as minhas coisas. Eu botei as coisas que estavam aqui pro lado, porque eu lembrei que tem uma coisa mais urgente que eu preciso fazer, e eu vou fazer, né, usando esse espaço. Há um tempo, eu falei nos stories de Instagram que eu queria montar uns kitzinhos de adesivos, não adesivos da minha loja, mas adesivos que eu comprei no passado, né, principalmente AliExpress, enfim, que quando eu comecei a fazer journal, eu comprei vários, e hoje eu sei que eles não são o meu estilo, né, então eu acabo não usando muito, então eu queria repassar por um valor super simbólico, assim, pra quem quer ter esses adesivos, mas às vezes não quer comprar em tão grande quantidade, ou então não consegue, tem medo de comprar AliExpress, etc. Então eu vou montar uns kitzinhos temáticos e repassar isso. Então eu preciso montar pra tirar foto deles e tal, pra já ir explicando pras pessoas. Eu separei aqui, né, todos os kitzinhos, tirei fotos de todos, e numerei pra saber em que ordem que eu tirei a foto, né, um, dois, três, porque eles são um pouquinho diferentes entre si. Mas agora eu tô atrasada, eu preciso me arrumar e sair rapidão, que eu vou encontrar uns amigos na USP, que é a nossa faculdade. A gente vai fazer, tipo, um pseudo-piquenique, na verdade eu acho que não vai ser piquenique, a gente só vai ficar, tipo, sentada na grama, assim, porque faz tempo que eu não vejo eles, é um lugar aberto, então, mais tranquilo, e é a nossa faculdade, né, então. Eu tô no farol, aliás, mas minha amiga falou que precisa mostrar a carteirinha, né, pra entrar. A minha carteirinha tá vencida. Eu espero que dê tudo certo. Tô no último farol antes de entrar aqui, e faz muito tempo! A última vez que eu vim foi, tipo, antes de ir pro meu intercâmbio na Itália, né, e depois eu voltei pra pandemia, então, tipo, eu não venho desde que eu fui pra Itália, e é, assim, bizarro. Gente, eu consegui entrar, tá? E se vocês nunca vieram na USP, ou se vocês nunca viram a USP e tem curiosidade, ela é assim. Eu tô indo pra Praça do Relógio, que é a praça central aqui da cidade universitária, né. Eu fazia esse caminho, mano, literalmente todo dia, né, todo dia, porque eu vinha pra faculdade todo dia, então é bizarro voltar depois de tanto tempo. Aqui o relógio, bem no centro da Praça do Relógio. Mas se mexam, tá, ui? A gente veio ver o prédio onde a gente estudou, e passou o maior tempo da nossa graduação. E é muito estranho, porque igual eu falei, faz muito tempo. O sentimento de nostalgia aí, tipo, emoção. O bloco 19. É aqui. Voltei da USP, né, e jantei. A gente pegou o carro e saiu andando pela USP, né, e foi muito bizarro, assim, a sensação, porque esses últimos dois anos, né, de graduação, basicamente, tipo, eu não pisei na USP, não vi ninguém, mas pelo menos eu sinto que os primeiros anos da minha graduação, eu realmente aproveitei muito. Eu vivi naquela faculdade, eu sempre tava lá nos rolês, em reunião, porque eu participei de vários grupos de extensão, né, centro acadêmico, grupo social, eu participei de um monte de coisa, então eu sinto que os primeiros anos que eu estava lá, presencial, eu vivi muito. Quer falar o que é o Bienio? O Bienio é um símbolo de dor. Você acha que se você for técnico, você aprende engenharia, você aprende resiliência. O Bienio é onde a gente tem os dois primeiros anos do curso de engenharia, qualquer engenharia que você tem aqui no Bienio, que se prédio ali. E aqui tem os anfiteatros do Bienio. Gente, o Instituto Butantan, nossa vacina aí, ó, veio. Então foi muito bom andar por lá e, tipo, lembrar de tudo que eu já tinha passado em cada um dos lugares, mas ao mesmo tempo dá uma nostalgia de, tipo, nossa, parece que o fim foi muito engraçado dos mal feitos, sabe? Comparado ao começo. Mas, enfim. Agora eu voltei e eu tô guardando, né, cada um dos kitzinhos nesses saquinhos. Eu tenho essa filha de sacos que eu recebo, que eu guardo nesse outro saco, pra esses motivos, né, quando eu precisar reutilizar. Peguei aqui alguns pra guardar essas coisinhas e deixar separadinho já. E daqui a pouco eu vou aprender a mexer na Shopee pra colocar esses kits lá. Não sei fazer, mas vai dar tudo certo. Eu tô aqui assistindo a live da Rê na Twitch. Eu pausei só pra gravar esse vídeo, mas eu tava arrumando. A lojinha eu só fiz esse banner aqui, né, pra falar que é desapegos, que a loja vai abrir dia 9, né, enfim. A gente é fofo. Eu comecei a cadastrar produto na Shopee, mas eu lembrei o quanto eu odeio cadastrar produto. Daqui a pouco eu faço isso, ou então eu faço amanhã. Eu ainda tenho uma lista de coisas que eu preciso fazer hoje, então... Vamos lá, né? Eu gravei alguns reels nos últimos dias, eu acho que eu vou editar todos de uma vez, porque editar reels é suavinho, né, porque, tipo, é mais rápido e tal. Então, acho que eu vou fazer isso enquanto eu tô no computador. E é isso aí, sei lá, não tem mais o que falar. Esses dois reels eu já tinha editado, esse daqui é um vídeo do YouTube que foi semana passada, mas eu editei esses três reels, cansei, ia editar mais esses dois, mas... cansada. Passando as coisas já editadas pro meu HD externo. Gente, sério, já falei isso outras vezes, mas isso salva a minha vida. As últimas coisas que eu quero fazer hoje são atualizar esses dois caderninhos. Esse daqui é o meu caderno pessoal, eu recebi alguns pacotinhos esses últimos dias que eu quero registrar aqui. E esse daqui é o meu calendáriozinho, né? E como vocês podem ver, eu não atualizei o fim de agosto. Enfim, aqui eu guardei algumas das coisas, né? Na verdade, tem mais. Eu gosto muito de fazer spreadzinha, tipo, nesse caderno, porque eu sinto muito menos pressão de fazer algo bonito, sabe? Eu sinto que eu posso só fazer o diurno do jeito que eu quero fazer, só colar as coisas e seguir a vida, sabe? Tipo, se ficar bonito, que bom. Se não ficar, tudo bem, sabe? E isso é muito libertador. Aliás, gente, eu falei desse caderno no meu último vídeo e deixei o link pra comprar ele, tá? Eu comprei pela Shopee e foi, tipo, só lá 7 reais. E vamos lá. E vamos de flip-through rapidão. Aqui, Borahe, Paper Monster, aqui o bilhetinho da Magic Shop Store que eu comprei alguns colares, né? E aqui, o ID Card do Teon que eu recebi, né? Que eu comprei. Aí, eu coloquei os dois bilhetinhos da Cactus que é a lojinha da Gabi. Eu comprei duas vezes separadas e daí eu ainda não tinha usado esse bilhete e coloquei aqui. E aqui o novo. E aqui o pacotinho, né? Que eu recebi da Nalete. Então, eu escrevi aqui que essa parte foi do o do Card do Rechan. Eu comprei dela do Young. Aí, aqui o Cherry Book que é o caderninho que ela me mandou. A cartinha. E, enfim. É isso aí. Começando a ganhar um voluminho aqui esse caderno. E aí, vocês conseguem ver o meu relógio. Agora, vocês conseguem ver melhor o meu relógio. Minha noite e meia. Só que, eu acho que como eu saí hoje, não sei o que aconteceu. Eu tô bem cansada, então, eu ia atualizar isso agora, né? Mas, o que é um dia pra quem já tá, sei lá, 12 dias atrasada, né? Então, depois eu atualizo isso daqui. Eu vou me preparar pra dormir. Bom dia. Bom dia, sim. Boa tarde, quase. Meio dia e meia. Eu vou almoçar daqui a pouco e aí voltar a fazer as atividades que eu tenho que fazer, né? As tarefas que eu tenho que fazer. É isso. Vamos lá. Domingo. Gente, vocês têm uns surtos, assim, de querer assistir umas coisas meio loucas? Tipo, eu tô vendo carros dois. Porque eu já vi carros um há alguns minutos atrás. Eu terminei carros um e agora eu tô vendo carros dois. Eu completei aqui o meu calendário de agosto. Rosinha. E comecei o dia setembro marrom. Eu não gravei o processo porque como eu não tô fazendo no dia a dia, eu esqueci das coisas que aconteceram, né? Então, eu olho o meu celular, né? Tipo, a galeria de fotos, etc. Pra saber o que aconteceu em cada dia pra eu escrever. Então, eu não conseguia olhar o meu celular e gravar ao mesmo tempo, né? Porque eu gravo pelo celular. e gravar ao mesmo tempo. E gravar ao mesmo tempo, né? Eu tô vendo... Eu tô vendo... Eu tô vendo... Eu tô vendo... Imprimei aqui, né, os envelopes, tenho coisas pra cortar, então as cartelas que eu cortei, né, os adesivos eu preciso agora cortar. As cartelas em si, mas provavelmente eu vou cortar as cartelas e dar um mini tem-tem, assim, de descanso, porque é domingo, né, tem que descansar, porque segunda-feira começa a semana de trabalho, e daí mais à noite, assim, eu volto pra embalar os pedidos. Eu vou continuar assistindo carros. Gente, muito estranho, né, mas é tipo, do nada, dá vontade de assistir carros, e daí eu tava assistindo dois, né, pela hora, e eu nunca assisti o dois, e tem três ainda, eu não faço a menor ideia da história. Do dois eu acho que eu tô entendendo a história agora, né, porque eu tô no, sei lá, eu já assisti um pouquinho, mas o três eu não faço a menor ideia de qual é a história, eu só tinha assistido o um. Não sei se eu vou assistir todos, né, mas é isso aí. Vou separar, né, cada pedido dentro do seu envelope agora, então. Botar também os nominhos, os bilhetinhos. Botar também os nominhos, os bilhetinhos. Eu acabei de terminar de assistir carros três, são 9h50 agora, eu vou ficar pronta pra dormir, tipo, vou lavar o rosto, etc, etc, e daí eu vou começar a editar esse vídeo. Eu ainda não recebi a resposta da minha amiga sobre o negócio da Shopee, mas como eu só vou começar a vender no dia 9, hoje é dia, hoje é dia 5, então se eu colocar, né, os kits na Shopee amanhã, por exemplo, não tem problema. Então eu vou, né, me arrumar pra dormir e vou passar esses vídeos aqui pro meu computador e começar a editar esse vlog. Ou seja, esse é o último clip, né, que eu tô gravando pra esse vídeo. Realmente não sei se eu gravei conteúdo, assim, tipo, bem interessante, mas eu tava com saudade de gravar vlog e levar vocês, né, comigo nos meus dias. Então eu espero que vocês tenham gostado. Fiz tudo que eu queria ter feito? Não. Tinha mais coisa na minha lista de tarefas? Tinha. Mas eu aprendi que às vezes é importante você fazer as coisas no tempo que você consegue. Ainda mais que eu trabalho durante a semana, né, o fim de semana, sim, eu tenho muita coisa pra fazer, né, que não são relacionadas ao trabalho, mas ainda assim o fim de semana tem que ser um tempo que eu recupere as minhas energias, né, então eu sinto que cada vez mais eu tô achando esse equilíbrio, o que é bom. Mas enfim, é isso pra esse vídeo, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo. Beijos! Tchau!